Este dom que trago comigo é fruto do meu velho pai. Longe, a fruta do pé não cai. Verso de improviso e poesia era o que ele também fazia. Sou vertaço, sou mazinho. Escutem com carinho esses versos de minha autoria. Esses dias eu andava procurando inspiração Revirei a coleção dos meus discos de vinil Chegou a me dar arrepio Quando encontrei um artista Um exímio repentista O maior deste Brasil Tirando o pó da vitrola Potei logo pra rodar E comecei a recordar ouvindo Escola do Mundo E quando eu vi lá no fundo Num disco bem pequeninho A história dos passarinhos E um sentimento profundo A definição das filchas A definição do grito Eu escutando ali Solito Dizem que o poeta é louco Eu sentadito num toco Mula preta E a cordiona Sempre brincando com a rima Provocou Foi provocado Respondeu o rei O trançado Rimando ele foi com tudo Chico torto E cabeludo E o baile de respeito Sempre assim desse jeito Só dançavam macanudos Reconheço que sou um grosso Mais uma das cantilhas E a primeira amiga Machuca com as coisas E do facão Três listras Também deu a resposta Colocou o seu talento à mostra Em melodias bem rimadas Foi o rei da caçada Era grande o seu cartaz Mas nós somos todos iguais Assim sou eu Nesta toada Percorrendo o rio grande Da saudade Da minha terra No meu peito Já encerra Lembranças de Campo Elida De histórias tão sofridas Ouvindo tranças de China E essa letra nos ensina O valor da estrada da vida Pra deixar esclarecido Eu agora dou a prova Eu falo do rei da prova Que igual não existiu E nesse monte de vinil O dono da rima perfeita Se chama Gildo de Freitas O campeão do desafio Ao trovador do rio grande Minha imagem Minha homenagem é feita Ao saudoso Gildo de Freitas Que foi artista lendário Gaúcho extraordinário Que só de lembrar Me comove E em 2019 Completa Seu centenário Beijo Beijo Vaiosten